E aí pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, neste vídeo então aqui a gente vai fazer aqui mais um carro que a gente vai localizar aqui no GTA Online E dessa vez a gente vai localizar um massacro e se não me engano ele está aqui por Vespute Tá lá em Vespute Beach, dessa vez. A gente tem uma foto do carro, apenas, tipo certos carros a gente tem apenas uma pequena foto Ó, deixa eu ver, se não me engano está por ali Eu vou andar, vou ter que andar por aqui, porque o carro deve estar por aqui em algum lugar Ah, já achei um pouco do local certo Só pode ser aqui Deixa eu ver a foto Tá atrás desse coisa aqui Cadê o massacro? Ah, tá ali Tá ali, ó 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 Entregue o massacro no galpão Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tem que agora tem sinal global Eu espero que a Rockstar, ó Eu espero que a Rockstar não mande mercenários pra me matar Tá ali, ó Isso é chato pra caramba Então, essa sessão tem poucos players, então Por enquanto, ó Então, ainda não vai me atrapalhar Desde que a Rockstar não me mande mercenários pra tentar me matar aqui Aí, vamos tentar chegar lá sem bater o carro pelo menos Sem esbarrar Algumas coisas bem básicas Pode ser impossível Mas vamos tentar isso Esse carrão aqui é foda É o carro que eu quero vender, se eu me engano Acho que é o Tampa É, o Tampa eu vou vender Meu Deus, eu quase passei pelo perigo Se der pra mim conseguir outro, tudo bem Eu consigo O galpão é aqui É um local bem estratégico Opa E olha que nem danificou tanto assim O caminhão Tá aqui o galpão O massacre foi entregue Bom Esse vídeo foi curto Esse vídeo foi bem curtinho Não deu nada Então, pessoal O que vocês acham de eu vender um carro aqui? Então O que vocês acham? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, então Eu vou dar um corte no vídeo e já volto